Obrigado aí pela participação e mais esse webinar aí da Suposta Automação, né, de uma série de webinars que a gente vem promovendo. Todos eles estão sendo gravados, disponibilizados lá no nosso canal no YouTube, inclusive esse. Depois, se alguém perder alguma parte ou quiser compartilhar com um amigo, um colega de trabalho, vai estar lá no nosso canal, nas nossas redes sociais, né. Entre, acessem lá, fica à vontade aí para poder estar assistindo aí. Tem também o nosso calendário já para o mês de julho pronto, está lá no nosso site, visitem lá, www.suporteautomação.com.br. Tem todos os webinars previstos aí para o mês de julho, né, e estamos abertos às sugestões. Qualquer tema, vocês quiserem nos sugerir, sinta-se à vontade, entre em contato com a pessoa que vocês conhecem aí na Suporte ou através das nossas redes sociais, e façam a sua solicitação, façam a sua sugestão do tema, né. Bom, para quem não conhece a Suporte, vou fazer uma breve apresentação aqui da empresa. É uma empresa que já está fazendo 25 anos no mercado aí, atendendo as indústrias no segmento aí de automação, instrumentação, instalações elétricas industriais, né. Estamos localizados em Aparecida de Goiânia e atendemos o estado de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins. Sempre entregando aos nossos clientes aí produtos de alta qualidade de grandes fabricantes do mercado, né, tais como o Roca, o Metz, o Endres, Fênix, que inclusive é um assunto nosso aqui hoje. A empresa hoje conta com cerca de 70 colaboradores, né, e procuramos sempre potencializar o capital humano aí, trazendo um bom ambiente de trabalho para os nossos colaboradores, por isso já fomos certificados aí como uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste. Tá ok, pessoal? Hoje, né, nós estamos com o tema aí da digitalização na indústria, trazemos um parceiro nosso aqui, a Fênix Contact, através do Bruno. O Bruno vai entrar aí agora, vai se apresentar. Bruno, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Ronaldo? Tranquilo? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, aí, obrigado aí pela atenção de vocês. Vamos aí fazer a apresentação, pra gente não ficar tomando muito tempo. A ideia hoje, como o Ronaldo comentou, a gente falar um pouquinho sobre a digitalização na indústria, né, a gente quebrar alguns paradigmas, né, e tentar aí ver como a gente consegue contribuir com o dia a dia de vocês, né. E aí, como o Ronaldo comentou, tendo alguma dúvida, precisando de alguma necessidade, vai estar os contatos aí, e aí a gente responde, sendo a medida do possível, tá bom? Vamos lá. A gente está vivendo aí um período muito conturbado, né, com o coronavírus, então, só para um lembrete aí, né, espero que esteja todo mundo bem, se mantenha seguro, né, tendo as precauções aí, que a gente sabe que pode ajudar a nos manter a salvo e sem grandes polêmicas, né, e sem grandes problemas. Pessoal, quem eu sou, né? Eu sou o Bruno Basílio Moitrel, tá, engenheiro de aplicação de campo da Fênix Compact Brasil, tá, eu tenho como formação engenharia eletrônica pela Universidade de Beira de Almeida, no Rio de Janeiro, fiz um curso de especialização no Senai ProMint, aí, de contato para automação, tenho mais ou menos, aí, uns 13 anos de experiência de mercado, né, sempre passando por empresas multinacionais, o sistema elétrico e eletrônico, tá, e aí está a Bruno Moitrel com o meu LinkedIn, caso vocês queiram me seguir, e até mesmo a gente trocar umas figurinhas e tirar algumas dúvidas, tá bom? Bom, como eu comentei, vamos quebrar um pouquinho os paradigmas e tentar, aí, com algumas poucas palavras, a gente tentar trazer uma coisa que os nossos ouvintes não se sintam tão doloridos quando a gente escuta um negócio novo, né? Então, uma breve introdução, o que é a Indústria 4.0, né? O que é a digitalização, né? O que eu quis trazer com essas duas perguntas, né, é exatamente a gente tentar criar um senso crítico aí e tentar entender o que se chama Indústria 4.0, né? Esse texto aí, basicamente, se vocês jogarem no Google, vai estar muito parecido, não vai ter muita coisa diferente. Ronaldo, se não me engano, pode apertar mais duas vezes aí que a gente completa esse quadrinho. Então, o que é a Indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, né? Hoje, a gente tenta englobar o máximo possível a tecnologia da automação, migrando e tendo uma interseção muito presente com o pessoal da TI, né? A gente indo aí para os sistemas cyberfísicos, né, ou internet das coisas, que é o famoso IoT. A gente começar a utilizar nuvem, né? E, a partir disso, a gente consegue melhorar o que é a eficiência da nossa empresa, né? Do nosso processo produtivo. A ideia sempre é essa, né? A gente fazer mais com menos, né? E, com isso, não deixando de prezar pela qualidade, né? Da nossa indústria. E a ideia da Indústria 4.0, né? Ou fábrica inteligente, como algumas pessoas também vêm chamando, né? É cada vez mais a gente ter acesso às informações de uma maneira que eu estiver fora da indústria ou estou numa viagem de negócio, né? Um presidente da empresa e ele ter acesso a algumas informações para fazer uma negociação ou algo assim do tipo, né? Então, é tentar ele te dar informações, né? Para deixar as pessoas embasadas e tomar as decisões mais coerentes, né? Mais assertivas. Por favor, Ronaldo. E a digitalização, né? Pode mais uma. Tem mais um tópicozinho. Quais são os principais conceitos, né? Como traduzir este conceito nas tecnologias atuais e futuras? Por que a automação deve sofrer uma mudança nos próximos anos? O que esperar da tecnologia da automação? Como identificar oportunidades na nova indústria? Como seremos impactados pela digitalização da indústria, né? Eu não gosto de ficar muito lendo as apresentações, mas essa aí eu acabo me prendendo um pouquinho para exatamente a gente tentar criar na nossa cabeça algumas dúvidas, né? E a gente fazer uma auto-reflexão sobre essas perguntas, que muitas delas a gente já conhece, mas talvez pelo nome estar um pouquinho diferente do que é usual da gente ouvir, ele pode criar um conflito de entendimento, né? Então, assim, o que é digitalização? A digitalização é nada mais, nada menos que o primeiro passo da indústria 4.0. Porque como que eu vou, por exemplo, uma das coisas que as pessoas têm comentado muito sobre a indústria 4.0, você tem um sistema de... Se eu uso óculos para realidade aumentada ou realidade virtual, né? Cada um chama de um jeito. Como eu vou conseguir ter aquelas informações se a minha indústria, ela não tem lá o nível de censureamento adequado para coletar as devidas informações? Ou eu tenho sensores, mas esses sensores, eles só ficam ali no processo, dentro de uma IHM do painel, onde o operador vai fazer as devidas operações, né? E por que não trazer isso para um âmbito onde você é dentro de uma sala, ou até mesmo remoto, se é uma... Como a gente tem indústrias aí, que as sedes são em outros países, né? Por serem multinacionais, o cara tem uma central na sua matriz. Então, qual é a importância da digitalização, né? Tudo isso que eu estou tentando conversar com vocês está um pouco monólogo, né? Pode estar um pouco cansativo, porque só eu estou falando, e às vezes vocês podem estar com alguma curiosidade, ou gostariam de fazer um questionamento, pode fazer no chat e a gente debate depois. Mas a ideia aqui é exatamente o que eu tenho comentado desde o início. A gente tentar criar um senso crítico, né? E a gente começar a fazer umas outras reflexões, para saber se a nossa indústria, ela já não está quase já na digitalização, né? Então, assim, a gente tem um processo produtivo em si, onde a geração de dados, indicadores importantes, vão além da automatização da máquina. O que isso significa, né? Então, vamos ver lá. Imagina uma situação. O Ronaldo foi numa negociação para vender painéis, né? Vamos dizer que a área de painéis da suporte esteja toda digitalizada, né? Onde já entra um pedido, ele sabe status de painel e tudo mais. E aí o cara fala assim, ó, eu preciso de um painel para 30 dias. A gente sabe que fazer painel em 30 dias é um pouco complicado, né? Que tem a questão de chaparia, dos elementos e tudo mais. Mas vamos dizer que o Ronaldo, ele consegue enxergar isso, estando na frente de vocês, negociando um prazo de entrega, antes mesmo dele ter um pedido. Ele fala assim, ó, beleza, eu consigo não em 30, eu consigo em 20, porque eu tenho todo esse material estoque, eu tenho a chaparia, eu tenho tudo. E, ó, você falando agora, eu aperto o botão aqui e já entra para a produção. Eu não preciso voltar para a empresa para fazer isso. Querendo ou não, a digitalização vai te ajudar isso, uma tomada de decisão e tudo mais, né? E, às vezes, pode criar até um novo modelo de negócio. Vocês vão ver aí, mais para frente, que, às vezes, as coisas já estão tão atuais, já estão tão na nossa vida, mas a gente, talvez, não está levando em consideração de como que a gente poderia levar isso para dentro das nossas indústrias, né? Vamos ver aqui, se vai pegando um pouco da arquitetura, né? Ou do que a gente considera aí da automação tradicional, né? Medidos de protocolo, tipos de protocolo, sistemas fechados, centralizados, dependência, às vezes, do único fornecedor, né? Por exemplo, a suporte, ela é um distribuidor autorizado da Rockwell, né? Então, a Rockwell, se a gente for pegar, ela tinha um device net, né? Que era um protocolo oriundo da Rockwell, né? E isso daí, a gente tinha isso na automação tradicional. E a ideia, cada vez mais, a gente vê as evoluções. Hoje, a gente já se fala de alguns protocolos abertos, né? E aí, eu começo a entrar e, como eu falei, vamos estar sempre fazendo uma correlação, uma reflexão e, ao mesmo tempo, pensando um pouco no passado, que não é tão longe, não, tá, gente? Esse passado, ele está muito presente nas nossas vidas. Se a gente for pegar aí e fazer uma conta de padeiro, hein? Tudo aqui é conta de padeiro, nada de algoritmo aí de alta linguagem, tá? Se a gente for pegar em 2003, tá? A proporção de população mundial com uma quantidade de devices, né? O que a gente pode considerar device? Celular, computador, a própria televisão hoje, que a gente fala de televisão smart, né? Que é o quê? Coisas conectadas na internet, né? Tudo conectado, né? Então, em 2003, a proporção de população versus device, a população ganhava. Se a gente já for pegar em 2010, pô, a gente está falando de 2020. A gente está falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás, cara, cedemos praticamente como fosse ontem, né? Então, a gente já começa a falar aí que a gente tem mais ou menos aí 1,8 equipamentos por pessoas. Se a gente for pegar hoje no mundo de 2020, cara, a gente já está falando de quase 7, né? Se eu for pegar aqui, hoje eu tenho dois telefones celulares na minha mão. Não sei se vocês conseguem ver por causa do fundo aí. Mas, enfim, tenho dois celulares na minha mão. Eu tenho um notebook, eu tenho televisão, opa, realmente, né? Eu tenho um tablet, opa, realmente, as coisas estão cada vez mais a gente tendo esses equipamentos em nossas mãos, né? E isso daí a gente tem que acompanhar, a gente tem que entender. E por que não trazer isso para dentro da nossa indústria? Sempre vou fazer essa reflexão com vocês para a gente criar esses questionamentos e a gente começar a fazer uma avaliação. Tem um slide aí que eu acho muito legal e eu acredito que vocês não tenham tido essa percepção. Quando eu vi essa apresentação, ela não é minha, ela é de um colega meu, do Eduardo Arruda, e eu só fiz algumas alterações para fazer um molde mais legal, assim, para a gente fazer as devidas adaptações, né? Então, se a gente for pegar aí, isso aí foi os fiéis assistindo o evento lá no Vaticano, em 2005, com a morte do Papa, né? No Papa João Paulo II. E aí, se vocês repararem, eu não sei se vocês vão conseguir ver o meu mouse mexendo, né? Os telões, né? E aí você vê vários lugares aqui com clarões, que são telões espalhados dentro do Vaticano, para as pessoas o quê? Conseguirem assistir e acompanhar a questão da cerimônia do falecimento do Papa. E aí a pergunta que eu faço, vamos lá, o que vocês acham em 2013? Opa, olha a quantidade de pessoas já gravando, às vezes até acompanhando, tirando foto, olha já o envolvimento da digitalização nas nossas vidas, e a gente está falando que é 2013. 2013, opa, você viu aí, caramba, em pouco tempo a gente está tendo uma evolução muito rápida. Ah, Bruno, cadê o negócio na indústria? Calma, a gente está indo devagar, né? Então, pegando aí a parte da quarta revolução industrial, como as pessoas falam, né? Então, a gente sai lá da máquina a vapor, e hoje a gente começa a falar o quê? Das redes de automação inteligente, né? Então, você já tem uma automação de processo na sua planta, E aí, como que a gente consegue aproveitar aquela automação e ir para ela da digitalização? É isso aí que a gente vai precisar conversar. Quais são os elementos, né? E o que que a digitalização na indústria, né? Então, é você já começar a pegar aquelas informações, já usar uma nuvem, né? Ter co-work colaborativo. Por que que você não tem um app, né? Você lá baixar um appzinho, um programa lá, Na minha indústria, eu tenho uma ensacadeira. A Fênix, lá, ela tem um app de ensacadeira. É só você descarregar, não precisa fazer uma programação, Desenhar uma nova programação. Você ter lojas para comprar aplicativos. O gerenciamento de TI, cada vez mais. Isso é muito importante. É o TI e o TA cada vez mais andando junto, tá? E isso daí não tem mais, na minha opinião, volta, tá? Cada vez mais, TI e o TA vão estar andando junto. Tanto na parte de programação tradicional, lá do Lever, Como as de alta linguagem, que são o C++ ou o Matlab da vida, tá? Vocês vão ver que isso daí é uma coisa bem evolutiva, tá? Vamos lá. E aí, o cenário global, né? Então, a gente está falando aqui em 2018, né? Estados Unidos estava aí 15% já com a indícia 4.0. Alemanha também, China também. E o Brasil? Vocês já pensaram nisso? Vocês têm uma noção de quanto que é no Brasil? Né? Então, no Brasil, a gente está falando menos de 2%. Olha o mercado vasto que a gente tem aí para atuar e estar junto com vocês para desenvolver essas soluções, tá? Então, é o que eu volto a falar. O mercado brasileiro, ele é muito próspero. A gente tem muito ainda o que aprender com o mercado, com as nossas indústrias, né? Vamos ver. Eu falei um pouquinho a mais aqui para poder ver se ele tinha passado. Eu não gosto dos... Foi demais. Eu não gosto de estar botando muitas frases assim na apresentação, mas eu achei a do Fuller bem legal, né? Você nunca mudará as coisas brigando com a realidade atual. Para mudar algo, construa um novo modelo que faz com que os modelos existentes sejam obsoletos. Isso é muito interessante. Eu não conheci o Fuller até dessa apresentação. Se vocês tiverem curiosidade, cara, pesquisa na internet. Vocês vão ficar muito surpresos com a história desse cara. É muito legal. Vale a pena aí. Segue aí um... Saindo um pouco desvirtuando do nosso papo aqui. Dá uma pesquisada que eu acho que vocês vão ficar surpresos. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, cara. Não adianta a gente ficar querendo brigar com determinadas coisas. A gente tem que provar que isso daí vai ser a evolução e que isso daí vai te trazer resultados, né? Mostrando que o que era existente, ele, de uma certa maneira... Não vou dizer obsoleto, que talvez obsoleto pode ser uma palavra muito pesada, mas vai ficar defasado, né? Você vai ter um diferencial, uma competitividade entre as indústrias ou até mesmo dentro de uma unidade, né? Você tem uma planta e as unidades, né? Com produtividade diferente, né? Vamos lá. E aí, o pessoal às vezes me questiona, Bruno, mas e empregabilidade? Como é que fica? Então, vamos lá. Eu não vou passar os outros ainda. Eu vou ao longo do bate-papo, a gente evoluindo aqui também na exploração desses números, né? Então, vamos lá. Coreia do Sul. O que eu quero que vocês entendam? A robotização para trabalhadores. Então, você tem 531 robôs para 10 milhões de trabalhadores. Uma taxa de desemprego de 3,8%. Opa! É. Aí, agora eu vou passar os demais, para a gente não... Vamos ficar também muito amarrado, né? Então, a gente pega aí, mede aí de 2 a 3. E aí, a pergunta que eu faço. E o Brasil? Os Estados Unidos e o Brasil. Vocês já pensaram nisso no Brasil? Então, cara, como vocês viram, vocês vão ficar assustados. Então, a gente tem hoje 10 robôs para 10 milhões de trabalhadores e uma taxa de desemprego de quase 13%. Isso aqui, é lógico que esses números, a gente está tirando o contexto do coronavírus, tá? Porque aí esses números, eles vão estar diferentes. Mas, é... Opa! Então, ou seja, a robotização, a indústria própria, o zero não vai tirar emprego de ninguém. Na verdade, a gente vai ter que se qualificar mais, se reciclar para poder se adequar, entendeu? Então, não tem essa questão de... Ah, vai tirar... Não, não. Não existe isso. É uma coisa complementar. Vamos lá. Foi. Eu acho que esse delay é legal, porque, de repente, dá tempo de beber uma água. Vamos lá, vamos lá. Foi. Então, assim, as tecnologias na indústria 4.0, né? Então, a gente começou a falar de Big Data para analítica, IoT. Quem já não ouviu falar em IoT, né? Sistema de saber físico. Robótica. Realidade aumentada ou virtual, cada um tem a maneira de falar. Manufatura aditiva. Então, você consegue, às vezes, melhorar a sua preditiva dentro da planta, pegando os índices. Tanto você pode antecipar ou postergar, dependendo das análises dos números. Simulações e virtualizações. Cloud, nuvem. Então, assim, tudo isso dentro da indústria 4.0, né? Aí, vamos falar um pouquinho de IoT. Vamos ver se não for demais. Então, eu gosto de deixar essa arquiteturazinha aí, que eu acho bem legal, né? Então, a gente pode pegar lá uma fazenda, aquele tratorzinho, ele ter uma comunicação com o sistema de nuvem ou com o sistema do ERP de vocês, para poder dizer, olha, ele está chegando carregado, está 50%, 100%, para você já preparar a indústria para receber aquele cara, vamos ter uma fila. Ou seja, se a gente for pegar até no esquema de lojista, né? A gente pega aí os tratores, os caminhões que vêm com a colheita, né? Se eles ficarem parados esperando para descarregar numa fábrica, aquilo dali, o que é? É falta de eficiência. E isso daí gera o quê? Aumento de custo. Então, se você tiver um caminhão entrando por vez e nenhum ficando parado, isso aí você está melhorando a eficiência da sua empresa e, com isso, você consegue otimizar o custo disso, né? Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, está tudo se comunicando, tudo se conversando, independente do que seja, né? Dentro das indústrias. E aí, com isso, você conseguindo criar lógicas, para poder, uma coisa está relacionada à outra, até mesmo para RP, para fazer uma produção de algum produto faltante, né? E aí, a gente toda hora está subindo com essas informações e trabalhando com a nuvem. Para quê? Para disponibilidade da informação, que eu comentei. O Ronaldo lá no cliente dele, negociando um painel e ele tendo a informação na nuvem, sem precisar infringir a rede dele corporativa, né? E aí, ele conseguindo tomar uma decisão e dar um desconto, ou até mesmo se comprometer com o prazo de entrega, né? E aí, a pergunta que eu te faço, quem nunca usou esse carinha aí, olha? Eu não trabalho no Whey, tá? Eu não estou fazendo propaganda dele, não. É só para a gente pensar, quem nunca usou o Whey, né? Então, assim, a gente já utiliza isso, a gente já trabalha com isso na nossa vida, né? Utilizando os smartphones, né? Então, eu gosto de falar que hoje os smartphones, os tablets que a gente tem, a gente já está na era da digitalização, né? E aí, a gente começa a falar um pouco dos sistemas ciberfísicos, né? Comunicação, elementos que vão para a nuvem, que eles vão estar correlacionados, levando informação para o ERP, como eu comentei, ou você fazendo diagnósticos 3Ds, enfim, é a informação com disponibilidade e com segurança. Porque também não adianta você abrir a informação se você não tem um nível de segurança para poder evitar espionagem ou até mesmo os malfeitores aí para fazer um ataque cibernético ao seu emprego, né? E aí, a gente vai falar tudo sobre isso, tá? Então, no passado, a gente tinha um modelo de negócio, né? Que era o que eu comentei no início aí, né? A gente ia ir junto numa sala, conversando, fazendo apresentação, né? E hoje, a gente já tem um modelo diferente, né? Onde você tem vários vendedores, né? E você tem um portal aí que a gente chama de e-commerce. E aí, indo até o cliente aí, consumidor, né? Se a gente for pegar uma Amazon da vida, né? Então, o eBay, o Duo Extreme, enfim, são os e-commerce que já existem no mercado. E aí, a gente pega alguns modelos, né? Então, antigamente, a maior frota de táxi do mundo era a frota de táxi dos Estados Unidos. E hoje, a maior frota de táxi do mundo não é mais aquele cara que tem um táxizinho, é o Uber. Quem não cantou de Uber, né? Quem não tem um Facebook, quem nunca acessou o canal aí, o site do Alibaba, né? Pra fazer uma aquisição, comprar aqueles produtos da China, né? Então, assim, são os novos modelos, são novas concepções que estão vindo, né? E cada vez mais, você precisa menos de ter aquisições, né? Ou precisar comprar um determinado item. E, às vezes, eu começo a alugar com um valor mais barato, né? Que é, aqui no Rio, a gente tem a bicicleta do Itaú, a gente tem os patinetes elétricos, né? Pra poder alugar e você poder ter uma mobilidade, né? De transporte, não só dependendo de ônibus, metrô, táxi, sistemas convencionais, né? Vamos lá. Foi. 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 Então, se a gente começar a fazer umas análises aí de mercado, né? A gente pegar aí em 2006, quem é que dominava o mercado, né? A gente só tinha uma empresa de tecnologia, que era a Microsoft, né? Você já começa a ver que em 2012, só tem uma empresa que não é de tecnologia entre as Spotify, né? E você pega já em 2017, cara, só empresa de tecnologia, cada vez mais crescendo, né? Então, você pega a Google, Apple, a Microsoft, a Amazon, o próprio Facebook aí, que andou comprando um monte de empresa também, né? Então, isso é uma tendência de mercado, né? Que as empresas de tecnologia hoje, elas vão estar com domínio, né? A gente pega aí a Kodak, né? A Kodak, não sei se vocês sabem, ou se não sabem, vão ficar sabendo, ela que inventou a câmera digital. E hoje a Kodak, ela não veio de câmera digital. Você sabe quem é o maior vendedor de câmera digital? Vocês já pensaram nisso? Quem é o maior vendedor de câmera digital? O maior vendedor de câmera digital, sabe quem é? É o smartphone. Quem hoje leva uma câmera digital para ficar tirando foto? A não ser que você seja um fotógrafo, porque é uma foto diferenciada. Olha aquela foto rotineira, corriqueira, que às vezes dá um cliente. Não é mais, você não tem uma cyber-shockzinha lá da Sony ou uma da Kodak. Você leva o seu celular, né? E hoje o power business dela não é mais esse, é um outro, porque ela teve uma grande crise financeira. Quem nunca jogou o joguinho de mioquinha do Nokia, né? Quem nunca jogou. E hoje, se você for ver, quem é o maior fornecedor de telefone celular, né? A gente vai estar dentro da Apple, da Samsung, Motorola e tal. Ela também não se adequou, nem tanto ela vendeu essa unidade para a Microsoft. Agora ela está tentando retomar. Então, assim, coisas que a gente achava que não iriam acontecer, acabaram acontecendo, né? Aí eu estou dedurando um pouco a minha idade, né? Eu já usei muito esse disquetinho 1.4. Eu jogava LFoot com ele, né? Não sei se vocês já jogaram, né? Que eram dois disquetinhos, né? Então, senão seremos os responsáveis por introduzir a digitalização no mercado, mas seremos impactados por ela. E devemos estar preparados para isso. Já comentei. Que é o quê? É a questão dos smartphones hoje. Já estão muito presentes, né? E por que a gente não trazer para a indústria? Vocês vão ver que eu vou ficar repetitivo nisso, para exatamente isso entrar bem na cabeça de vocês, né? E o que a gente tem muito é o seguinte, né? Você tem a sociedade que empurra, que impulsiona a tecnologia, a ciência, faz desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba absorvendo a tecnologia, né? Então, hoje, se a gente pegar o meu avô, com seus 80 e poucos anos, cara, ele mexe no smartphone, né? Mas ele tem mais dificuldade que a minha filha, que tem sete anos. Minha filha hoje já está mexendo até mais do que eu no meu smartphone, né? Então, isso daí é interessante. Por isso que eu falo, muita coisa, a gente faz uma reflexão, a gente vai começar a ver que a gente já está muito mais imensa no mundo da digitalização do que a gente imagina, tá? E aí, com isso, qual é a ideia, né? A ideia, eu vou dar um exemplo aqui. A gente fugir um pouco do cenário, ficar só pensando em determinadas situações. Então, vamos lá. Você compra um pênis da Adidas, né? Se entrar no site da Adidas, você compra um pênis. Você customiza, você quer botar o seu nome lá. Você manda fabricar, você pagou, manda fabricar. Então, ou seja, se eu fosse num mundo normal, isso aí seria muito mais caro. Talvez eu não conseguiria fazer a customização que eu precisaria fazer. Iria demorar muito tempo, tá? Se eu quisesse errar, talvez a qualidade não teria. Eu não saberia onde estaria o processo de fabricação dessa coisa. E muito diferente é o quê? A virtualização, né? Eu não consigo entender. Então, se a gente conseguir fazer a digitalização, a gente consegue pegar todo esse processo e analisar ponto a ponto, né? Com isso. Então, as tecnologias são impulsionadoras e provedores da automação, né? Então, a gente tem um bom banco de dados. Está utilizando uma nuvem industrial, né? Não só simplesmente uma nuvem aí da Google, da Apple, da Vida. A gente melhorar a eficiência energética do nosso equipamento. A eficiência energética não necessariamente é ter o melhor potencial daquele equipamento, mas saber utilizá-lo melhor, né? Você está com esse equipamento sendo comunicado, né? Então, você está com ele ligado a uma rede, independente de que você tenha um device net, uma internet da vida, né? Uma profinet, enfim, qualquer uma. A gente poder utilizar o sistema wireless. Quem vocês aí não tem na porta de vocês uma unidade que está afastada para fazer uma infraestrutura, para passar cabo e deixar ele conectado na rede, se torna um pouco inviável por causa da distância ou até mesmo da área construída. Por que não utilizar um sistema de rádio, né? Remoto, linguagem de alto nível, né? Então, esse é um pouco da ideia, né? Então, você ter banco de dados, usando aí, para a galera da TI, isso não soa tão ruidoso, mas para a galera da automação, talvez ainda não seja muito, ainda não tenha aquela similaridade, né? Uma coisa rotineira de ser ouvida, né? Então, você tem um, você conseguir fazer programação usando uma FKL, FKSS, enfim. Então, utilização do banco de dados para você poder melhorar aí a sua eficiência na sua empresa, né? A ideia, sim, é fazer mais com menos. E essa é uma ideia, né? Eu, sabendo aí que a suporte é device da ROCO, mas a Senna, que fala que tem alguns elementos de automação, né? Como PLCs, e que esses PLCs que a gente acaba fazendo abordagem é muito mais na parte de remota, não tanto na cabeça de processo, né? A gente sabe que o mercado já tem aí uma cultura, né? Então, a ideia é sempre deixando vocês acervidos de novas soluções, né? E por que o armazenamento na nuvem, né? Por que eu faria isso? Porque se você for parar e pensar, imagina você comprar um servidor, comprar um servidor, o quanto custaria? Quanto custa um servidor de banco, por exemplo, né? São números muito altos, porque a informação... Então, o custo de infraestrutura, o custo de armazenagem, né? Que tem a questão da manutenção do hardware, né? O valor que o hardware custa também, né? Fazer o gerenciamento de ativos desse cara. A questão da disponibilidade, se você tiver um problema energético ou precisa fazer a manutenção, aquilo dali pode ficar fora do ar por algum tempo, né? Então, ou seja, você tem custos, custos e custos. E aí, por que a Cênix, então? O que ela recomenda? A gente tem aí... Passou demais. A gente tem o sistema de ProcCloud, né? Que vocês podem lá, independente de vocês terem o elemento da Cênix ou não, vocês podem entrar no croftcloud.com, fazer o seu cadastro e brincar lá na nuvem da Cênix, subir a informação para ela e você trabalhar com ela, tá? Isso aí está disponibilizado para vocês, sem custo. A bilhetagem dela é de uma forma diferente do que é convencional, né? Por licença. Mas isso a gente pode começar com mais calma depois, tá? É que a gente só falar um pouco mais sobre a digitalização, né? Então, a gente pega aí o ProcCloud, né? Então, se a gente for reparar aqui, não tem nada diferente do que a gente encontraria na nossa indústria, né? Que é o que? Você tendo lá no PLC, subindo para a nuvem. E é o que eu comentei. O cara lá nos Estados Unidos sabendo aí, tendo acesso às informações, né? E todo o banco de dados está ali tratado, com disponibilidade de uma nuvem, né? Então, que seja aí uma planta solar, um robô, um cavalo de pau de óleo e gás, enfim, independente do segmento, independente do tipo de informação, você consegue jogar para a nuvem e tratar isso com uma análise, né? A gente tem aí dentro do ProcCloud, o servidor de dados, de dashboard, de grafana. Não sei se vocês já ouviram falar. É bem interessante. Você consegue montar algumas, como se fala, algumas dinâmicas dentro dele. E aí, fazendo uma correlação, né? Então, eu estou falando de nuvem. Pô, Bruno, eu estou subindo informação para a nuvem, estou subindo dados para a nuvem, mas eu não estou deixando a minha rede vulnerável, não. A gente tem, além do ProcCloud, que é o nosso sistema de novo, a gente tem um M-Guard. O que é um M-Guard? É um firewall com VPN. Opa, legal. Então, eu estou protegendo minha automação, minha rede de automação, sim. Temos que ter isso, né? Vamos lá. Então, para vocês entenderem, né? Então, a gente tem lá os elementos, né? Isso aqui tudo é produto Fênix, seja um multimedidor lá na porta do painel, para saber como está a eficiência da sua energia, demanda de energia, né? E aí, você tem aí os outros elementos aí de campo, né? Lc, enfim, fonte. Ah, eu consigo subir informação da fonte para a nuvem? Sim, consegue. A nossa fonte, ela consegue conversar. Você só tem que comprar um modelo adequado. A nossa linha de impressora, se ela estiver conectada na rede, você consegue subir com a informação Prof. Cloud, né? E aí, você tem N apps aí para poder você controlar, né? E a nossa nuvem, o nosso Prof. Cloud, ela tem um backbone, né? Para poder compartilhar as informações também com as nuvens aí existentes, seja a Microsoft, da Amazon ou da IBM, tá? Ela conversa, você consegue extrair informação, tá bom? Gerenciamento de energia, tá? Então, ou seja, você tem lá a sua planta, né? E aí, imagina, você põe um multimedidor lá no seu painel, e aí você lá da sua casa, da sua residência, pô, sabe, ó, a demanda da energia está tanta, a fábrica não está 100% ou teve pico de energia, quem sabe que a qualidade de energia no Brasil não é ruim. Então, você consegue criar gráficos para saber como é que está a sua qualidade de energia, o seu consumo energético, às vezes, prever, né? Às vezes, a indústria, ela não compra o quilote, né? Ela compra um pacote de energia. Então, às vezes, se você tiver para estourar tudo dali, a multa é muito maior, né? Então, você consegue ter um gerenciamento controlado, né? É só criando uma arquiteturinha, né? E a ideia sempre, gente, a gente está sempre fazendo uma convergência de produtos. Para vocês entenderem que não são produtos avulsos e aplicados de qualquer maneira, não. Então, qual é a ideia aqui? Você tem um multimedidor, você tem lá um contractom, você tem um sensor de temperatura, uma válvula, né? Um pressor-estato. Então, você entrando no PLC, jogando no M-Guard e subindo aí para o seu sistema de supervisório e, ao mesmo tempo, jogando numa nuvem. Opa, olha só. Vamos parar e pensar. Você não tem multimedidor na sua planta? Você não tem um analisador do seu motor? Você não tem um sensor de temperatura? Você não tem uma válvula? Cara, eu faço uma aposta com vocês que a válvula de vocês já é automatizada. Que os sensores, lá o 4 a 20, você já consegue jogar no PLC para fazer controle. Por que você não tirar essa informação e jogar para a nuvem, né? Você saber como está o seu processo. Querendo ou não, isso daí você começa a ver sim. Se você está tendo problema de calor, né? Se o calor está vazando e, com isso, você vai tendo que aumentar a produção na caldeira, né? Jogar mais vapor para a rede. Enfim, você tem N situações, né? N aplicações, né? E aí, como é que eu falo? É você aumentar a sua eficiência energética, né? A sua eficiência de planta para você baixar o custo. Essa é sempre a ideia nossa quando a gente fala de digitalização. Aonde a gente consegue desenvolver, aonde a gente consegue conversar com o pessoal da planta, né? É mais ou menos aí por esse canal, né? E aí, sempre a automação, ela sendo o nosso aliado para a gente conseguir fazer esse plano, né? Tanto de ação, quanto de checagem, o que tem que fazer, né? Vamos lá. E aí, a gente pegando aí a questão do network, né? Das redes, né? A gente já falou de redes mais abertas para ter uma comunicação e uma convergência entre equipamentos mais fáceis, né? Hoje, existe uma tendência aí que os protocolos de internet já estão ocupando mais espaço no mercado, né? Saindo um pouco daqueles protocolos padrões, né? Vamos lá, mais uma que falta. Então, se vocês conseguirem ver o gráfico aí, como é que está saindo um pouco de protocolos cereais e indo mais para os protocolos da internet, então, ou seja, você já está subindo o nível de informação. A coleta de dados já está sendo maior. Se a gente parar a analisar, pensa o seguinte, você tem suíte na sua planta? Sim ou não? Sim, beleza. Quando você especificava um suíte, o suíte que você especificava era um 10 barra 100? Sim. Hoje, se você começar a especificar o suíte que está mais no topo da pirâmide da automação, eu faço uma aposta com vocês que você já está falando um suíte 10 barra 100 barra 1000. Pô, Bruno, é verdade. O que isso significa? Significa que cada vez mais você está tirando mais dados da sua planta e subindo para a automação, né? E por isso aí, a gente já está falando da era da digitalização. Isso aí é uma convergência para a era da digitalização, né? Então, aí, um exemplo aí de uma planta, desculpa, toda comunicada, seja com rede estruturada por cabo ou até mesmo por rádio de frequência, né? Então, os sistemas wireless, né? E aí, falando um pouquinho dos sistemas wireless, hoje, na SEMS, a gente tem dois modelos de sistema wireless, tá? Eu vou dizer três, mas um, eu, particularmente, o Bruno, eu não gosto de falar muito porque eu acho que ele acaba tendo uma aplicação muito restrita, que seria os métodos de Bluetooth, tá? Os elementos de Bluetooth. Então, o que eu considero seria o rádio online, que é o DressWire, que é o protocolo nativo da Fênix, tá? E o WLAN, tá? Então, hoje, a gente tem solução de rádio. Então, se você tiver uma aplicação, uma bomba, por exemplo, uma indústria de saneamento, até mesmo as indústrias alimentícias ou até mesmo os frigoríficos, você tem bombas, às vezes, que estão dois, três, quatro quilômetros da planta principal. E aí, para você fazer uma estrutura ali, se torna muito caro, inviável, às vezes, tem problema de roubo, de cabo, tudo mais. Então, você faz um sistema rádio comunicando com a sua sala de controle e aí você está comunicando com a planta, você já começa a ter informação dali, né? Ou seja, você já está digitalizando aquela planta, né? E aí a gente está começando a falar de acesso remoto, né? Que é o quê? Você conseguir ter noção da sua operação, você fazer um comando remoto, até mesmo um monitoramento completo, né? Como comentei, deu o exemplo aí do Ronaldo, que está lá indo lá no cliente negociando um painel novo e aí ele tendo uma tomada de decisão porque ele consegue cumprir aquela promessa, né? Não é papo de vendedor e sim um papo real, né? Às vezes também envia mensagem que seja por e-mail, SMS, né? O sistema caiu, um alarme que deu, você recebe no seu celular ou no seu e-mail. Enfim, hoje até e-mail a gente já começa a ver mais no celular do que só de um computador para acessar e-mail, né? Então, para você ver como o celular já é esse cara aí de convergência, né? Ou até mesmo a gente ter elementos que sejam um M-Guard ou um TC-Router, né? Que já se fala em GSM, né? Você põe um chip de operadora, mesmo que aquele site da sua planta esteja remoto, não esteja no mesmo local, você consegue acessar as informações, né? Para pegar a informação para ali. Ô, Ronaldo, depois você me dá um feedback em relação ao tempo, tá? Para não atravessar muito, tá? Vamos lá. Então, assim, diferentes gerações de trabalho em conjunto, né? Então, a gente tem diversas gerações atuando. E isso daí, querendo ou não, é uma realidade, né? Então, a gente tem aquele cara lá que gostava de fazer diagrama de blocos, de led, e hoje, cada vez mais, a gente vai ver o quê? A gente tendo que operar em alta linguagem, né? Então, tem a figura aí do Bill Gates com o Zucchini lá, que é o cara do Facebook, né? Então, isso é interessante, né? Os dois são da área de tecnologia e os dois vêm da tecnologia, mas são maneiras completamente diferentes de fazer negócio, né? E é legal para a gente fazer uma reflexão sobre questões de linguagem de alto nível, né? Então, se vocês forem pegar aí, não sei se vocês vão conseguir ver a setinha do meu mouse, mas na esquerda aqui a gente tem um lederzinho lá, tradicional, da automação, e por que não a gente fazer uma programação da nossa planta utilizando aí um C++ da vida, um MATLAB, né? Essa que é a ideia de a gente conseguir convergir. Por isso que eu falei lá no início que cada vez mais a TI e a TA vão estar tendo interseções mais ainda, andando mais juntos, estando mais unidos e não ter o que ah, não, isso é com o pessoal da TI, não, não, isso é com o pessoal da TA, não. Vai ter que ser junto porque os dois vão ter funcionalidade dentro da aplicação, né? E é isso trazendo um pouquinho de jabá aí do nosso Telecenex. O nosso Telecenex é um cara híbrido. Por que a gente ele considera um cara híbrido? Porque no único tipo de PLC eu tenho um cara que já tem um sistema de nuvem, uma porta para nuvem para o Prof. Cloud. Eu consigo configurar ele em ladder, diagrama de bloco, IEC 61131, MATLAB, C++, eu consigo fazer safety nele, tem os convencionais lá, Prof. Net, Device Net, e também já começa a falar sobre PCUA, enfim, é um cara hoje que está preparado para a realidade dessa convergência em PCA e TI. Então, se o cara da TI precisar fazer uma programação, cara, ele consegue programar e mandar para esse cara e ele vai obedecer. Então, isso daí não seria um problema, né? vamos lá. Vamos lá. E aí, a gente entra em questão de protocolos comuns, né? Então, se a gente começar a pegar, fazendo aí, eu gosto de pensar nesses slides aí, porque cada um falando uma língua, né? Todo mundo cheio de boa vontade, querendo conversar, mas às vezes a gente não consegue os elementos, né? Ter problema aí de estar se comunicando, né? Então, existe uma tendência que nós da Fênix achamos e cada um começar a migrar para um protocolo comum, né? E aí a gente está apostando muito nesse carinha aqui. No PCUA, né? Então, a gente acredita que a tendência aí de mercado vai ser cada vez mais os elementos estarem aptos a conversar no PCUA e aí a gente tem um protocolo único, né? Então, a válvula lá de, sei lá, a válvula de água, com as condições de vazão de água, conversando às vezes com o robô que está lá na conta, né? Então, não tendo a problema, né? Divergência de protocolos, né? Então, isso aí é bem interessante. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, qual a ideia de vocês em relação a isso, até se vocês quiserem comentar, eu acho legal, porque é uma maneira de a gente entender, né? E aí, puxando de novo a sardinha aí para o nosso parecer, o Next, né? É a carinha desenhada aí e aí você tem um único cara conseguindo falar com o robô, conseguindo falar com o seu sistema de escada, mandando informação para o seu RP lá para o SAP, né? Você puxando informação lá de um big date, né? Ou seja, você tem um app, às vezes uma store lá da Senex, você quer fazer uma combinação, ah, eu tenho aqui um mini processo de água, o cara já desenhou lá um mini processo de água e vendeu esse aplicativo para vocês, né? Então, você tem uma diversificação do que você pode fazer com ele, tá? Isso é bem legal, porque a questão é do protocolo comum. E aí, a gente vem conversando muito de, ah, sistemas wireless, digitalização, levar informação para a nuvem e tudo mais, mas e como é que fica a questão da segurança cibernética, né? Então, a gente sabe que a vulnerabilidade do sistema GTI, a partir do sistema de fábrica, do chão de fábrica, que é o quê? O cara vai dizer, não, eu não vou abrir essa porta para você, porque você vai deixar o sistema vulnerável. Você vai dizer, não, peraí, eu tenho um elemento aqui que vai deixar a nossa rede protegida, porém, eu vou conseguir trafegar com a informação que está fora da conta. Ah, legal. Quem seria esse cara? Quem está falando? Não, não foi. Seria um M-Guard, né? A apresentação não foi, eu falei muito mais atrás do que deveria. Então, é a questão aí do reconhecimento da identificação, invasão do sistema, então a gente vai controlar tudo isso, né? Para evitar que malfeitores acessem a sua rede, façam uma esplanagem, ou até mesmo pode deixar a sua planta aí vulnerável com alguma coisa que possa trazer dano, né? Um mau funcionamento de equipamento, né? Então, as tecnologias atuais de segurança cibernética existem justamente para você não ter o que se preocupar com isso, né? Então, a gente tem aí o M-Guard, que seria o cara que conseguiria dar segurança para vocês. Como que ele funciona? Se vocês forem olhar ele, a carinha dele, é o tamanho de um suíte convencional, tá? Você vai ter lá, que seja em Fibra, que seja em RJ45, entrar nele e ao mesmo tempo você vai estar saindo da sua estrutura via uma internet da vida, né? A sua rede convencional compartilhada, né? E ele vai dar toda a segurança, porque ele tem VPN e ele tem Firewall já embarcado. Se caso você não tenha uma rede ali estruturada, né? De internet, você poderia estar utilizando ele como um roteador, entre aspas, GSM, né? Se botando um chip em uma operadora, uma operadora que atende na sua região, e aí você pagaria um pacote de dados e ele vai ficar conversando com o seu sistema que está remoto, ou até mesmo mandando informação com uma redundância de comunicação, tá? E aí, pessoal, a gente tem aí um programa, tá? Chamado Café Digital, esse aí é o calendário da segunda temporada. Já esteve aí do mês 6, a gente está entrando agora no mês 7. Se vocês quiserem, é só se inscrever lá no site da Fênix, tá? Com os firmas sugeridos, tá? Então, além das suportes que têm feito esses seminários bem legais, bem interessantes, para a gente fazer uma interação com vocês, a Fênix também tem um dedicado com diversos temas, que também podem sugerir. E aí, fico com o convite para vocês participarem. A minha apresentação hoje, ela está chegando no fim. Eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa aí se me alonguei demais, na verdade, agradecer o tempo disponível junto conosco. Eu tentei ao máximo ser bem sucinto e ser um pouco lúdico com as aplicações, para a gente não ficar naquela mesmice de produto, né? Porque se quiser falar de produto, a gente fala, a gente tenta, eu vou pegar um catálogo, vou pegar o manual dele e a gente vai estrechar ele. A ideia não era essa, quando eu comecei com o Ronaldo, era promover e ao mesmo tempo tentar ao máximo criar um senso crítico na cabeça de vocês, para a gente fomentar, a gente conversar, dialogar, criar, criar, meio que especular sobre a digitalização. Aqui a ideia não é a gente falar de uma marca OB, na verdade, a gente convergir. Então, por exemplo, eles aí que são integradoras da ROCO, a gente estar junto num projeto sinérgico entre ROCO, o Fênix, a Neto, enfim, os outros fabricantes juntos, se tornando uma solução para vocês. Porque a ideia é sempre a gente ter o foco no atendimento do cliente, tá? Não é que simplesmente pegar um produto e entregar na mão de vocês, tchau e benção, a ideia não é essa. Então, quando o Ronaldo me convidou para participar, eu achei bem legal a ideia, porque eu falei assim, caralho, tem muitos assuntos aí que a gente pode, cada um falando um pouquinho e depois a gente tentar ao máximo aí convergir e mostrar que é uma coisa tudo coligada, né? E que não existe aquela, ah, fabricante já deu certo, não existe isso. Existe o quê? A necessidade de aplicação e a gente tem que estar aqui para servir vocês. Ronaldo, mais uma vez obrigado a você, ao Gabriel, ao Murilo, à equipe toda da suporte. Estou aqui disponível para a gente trocar uma ideia, não sei se teve muitas perguntas aí, como o pessoal reagiu e sinta-se à vontade aí para assumir o comando. Ô, Bruno, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua explicação, tá? A gente já está no nosso limite de horário, mas eu acho que tem duas perguntas aqui que vale muito a pena a gente falar sobre o assunto, tá? A primeira delas, né, você até falou no final aí, surge muita dúvida com relação à segurança, à confiabilidade, né? Então, um dos nossos clientes nos perguntou aqui, se hoje em dia as soluções wireless são 100% confiáveis na indústria. Como que você está enxergando isso? Como está essa confiabilidade das soluções wireless na indústria? A pergunta é bem legal, tá? Se for o caso, a gente já pode até sugerir, como novo tempo, falar sobre soluções wireless, tá? Que aí eu vou abrir um pouquinho mais o que são os nossos produtos, quais são as características dos nossos produtos, que aí talvez a gente já consiga deixar essa pergunta um pouco mais respondida do que uma breve explicação minha. O que acontece é o seguinte, hoje o sistema wireless da Fênix, a gente tem dois modelos, tá? Que a gente desenvolve mais no mercado, tirando um pouco do Bluetooth, como eu comentei na apresentação, que é o rádio online, tá? A gente utiliza aí frequência 900 MHz ou 2,4 GHz, tá? Por que essas duas frequências? Se a gente enxerga que são duas frequências, se a gente for pegar dentro do parque instalado, a gente vai estar acima dos ruídos que podem existir. O que é ruído? Pode ser uma máquina de solda, pode ser uma ponte rolante, enfim. Tem certas coisas que geram ruídos na rede, tá? E essas frequências podem atrapalhar a propagação da onda do rádio, tá? Então, falando um pouquinho do rádio online, a gente pega aí o modelo 900, a gente pode falar de um rádio que tem aí 900 MHz, 32 quilômetros de ponta a ponta, tá? E ele é um protocolo fechado, tá? Então, você não consegue ter acesso. Já o WLAN, a gente vai estar falando de um ar mais tradicional. Eu não vou dizer que ele seria igual ao nosso roteador de casa, porque ele é um roteador industrial. Então, ele tem lá umas proteções diferenciadas. Você só consegue dar acesso a um determinado device se você entrar nele e configurar. Não adianta eu pegar meu celular, chamar a rede e simplesmente digitar uma senha, tá? Então, você tem esses dois sistemas. Esses dois sistemas hoje são protegidos. Na verdade, é o seguinte, toda vez que a gente for falar sobre digitalização, existe uma norma de segurança, tá? Então, mesmo os elementos que vão para a nuvem, você tem um código, tá? Como se fosse a identidade daquele equipamento para conversar em nuvem, tá? E aí, isso gera uma senha também. Então, não é tão aberta assim. Eu sei que isso gera dúvida. E caso seja necessário, Ronaldo, junto com vocês, a gente pode ir a esse cliente, fazer um teste, deixar lá disponível e trocar mais ideias para poder acervir ele de informações para ele tomar a melhor decisão que ele achar cabível para ele. Ok. Obrigado aí pela resposta. Outra dúvida bastante interessante aqui, o pessoal está querendo saber como que ele entra, né? Como que ele coloca a indústria nessa jornada da digitalização, né? Vamos pensar no cenário aí que você tenha, ali como você colocou, a indústria já tem um certo nível de automação com controladores, e H&M locais nas máquinas e tudo. Quais seriam os passos? O que a gente poderia ajudar eles a digitalizar essa empresa? Legal. Essa pergunta é bem bacana. Então, é o seguinte, o que a gente tem que pensar é, a nossa planta, ela está automatizada? Sim ou não? Eu gosto de sempre pensar muito como diagrama de blocos. Não? Então, tá. Se não, eu tenho que fazer um nível de censureamento nela. Então, vamos pegar um exemplo de uma... Vamos pegar uma bomba, uma bomba d'água, né? Uma bomba d'água, ela vai jogar água para uma caixa d'água. Então, para a bomba ligar, o que você precisa? Você precisa ter um sensor de nível na caixa d'água. Pode ser uma boia. Essa boia, ela está mandando informação ou não? Não. Se não está, eu tenho que ter uma boia lá que pelo menos me gera um 4 a 20. Beleza. Não, minha boia agora gera 4 a 20. Beleza. Eu vou entrar com essa informação no PLC. Ela vai acionar a bomba. Opa, beleza. A gente já montou uma automaçãozinha bem básica. E aí, o quê? Esse cara que está no PLC ali, a gente... Botar ele na sua... Criar uma rede para poder coletar os dados dele e deixar disponível. Ou seja, num tablet da vida ou até mesmo num sistema supervisório. Então, você já está... Você já tem a digitalização ali. E aí, o que você tem de coisa na digitalização? Você quer subir essa informação para a nuvem? Sim ou não? Quero. Então, eu vou botar um gateway de nuvem ali e aí eu vou usar... Vou fazer a... o Jabá da Fenix e vou usar o próprio Cloud. Legal. Então, na nuvem, eu criei uma senha, eu tenho um login e vejo lá dentro do meu dashboard lá como está o comportamento daquela variável. Então, ou seja, você conseguiu entrar na área da digitalização, você conseguiu deixar essa operação com a informação disponível para você tomar a melhor decisão. Né? E você consegue fazer outros controles. E tudo vai depender muito, Ronaldo, do que você quer coletar, do que você quer saber. Como a gente trocou um papo antes, se a gente for analisar, sair um pouco do cenário e usar até o exemplo que eu usei com você, se a gente for especificar um carro, né? Eu quero um carro com quatro portas, quatro rodas, ar, direção e trava. Beleza. Se eu rodar as concessionárias, cara, vão me dar vários tipos, vários modelos de carro e eu não vou poder julgar os carros se eu não estiver falando com eles da mesma categoria. Por exemplo, fui na Toyota, o cara me deu um Corolla. Eu não posso analisar o Corolla com uma Ferrari. Não são carros equivalentes. Então, eu tenho que buscar a equivalência. Então, eu gostaria de ter uma Ferrari? Sim. Mas eu posso ter uma Ferrari? Eu tenho aquela verba para comprar uma Ferrari? Não, não tenho. Então, eu tenho que saber qual é a minha realidade, saber a aplicação daquela sua necessidade e aí, sim, a gente deixar de uma maneira onde a solução encontrada, ela vai ser funcional. Entendeu? E aí, aquilo, aí o que a gente pode fazer? Fazer uma análise de payback. Pô, beleza. O quanto eu vou ter que investir e o quanto eu vou ter de retorno. E aí, a gente, pô, beleza. Conseguimos defender a pele? Pô, bacana. Vamos para frente? Vamos para frente. Legal, bacana. Obrigado aí pela resposta, Bruno. Enfim, a gente tem mais uma série de perguntas aqui, mas também já extrapolamos o nosso tempo aí. a gente envia depois essas respostas por e-mail aos nossos participantes. Mais uma vez aí, Bruno, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Obrigado a todos vocês que participaram conosco. Quem não pôde acompanhar o webinar todo, quem quiser rever, sinta-se à vontade, vá lá no nosso canal do YouTube, vai estar lá a partir de amanhã. E esperamos vocês no próximo evento. Muito obrigado, um grande abraço. Pessoal, obrigado mais uma vez. E tem meus contatos, precisando, ou até mesmo entre em contato com o pessoal do suporte, que a gente vai fazer tudo em conjunto. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.